Olá pessoal, bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo aqui no meu canal no YouTube Roberto Rodrigues Reflexo Terapeuta Podal. Hoje eu venho trazer para vocês aqui algumas informações a respeito da reflexologia podal, quanto ela pode ajudar você no seu dia a dia, você que já trabalha, você que já é meu aluno, já é minha aluna, mas você que está chegando agora, como que é esse negócio com a reflexologia? Fiquei sabendo que fazer massagem nos pés é muito bom, relaxa, alivia dores, estou querendo saber mais, então eu vim aqui para te esclarecer e dar algumas dicas aí. A reflexologia, ela ajuda muito, 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 muito todo o nosso sistema nervoso, sistema circulatório, sistema imunológico, nessa época toda aqui de coronavírus, todo esse temor nosso de nos acometermos com essa questão do coronavírus, espero que você não seja mais uma vítima dele, também espero eu também não ser e ninguém mais, mas a gente pode melhorar bastante toda essa situação nossa, tomando as medidas de precaução, lavando mãos, usando álcool em gel, evitando espirrar perto dos outros, e se alguém, você vê que alguém está meio gripado, falando meio esquisito, o ideal é você sair de perto, peça de licença, seja quem for, olha, deixa eu me proteger e olha, você por favor, fique em sua casa, então medidas de precaução hoje e sempre, agora bem mais, essa loucura de coronavírus, vamos tomar as nossas medidas medidas de precaução, nos pés nós podemos ajudar bastante, no sistema imunológico, você com seu sistema imunológico, ajustado, bem lá em cima, tudo correndo bem certinho, se por ventura você for acometido por isso, ou por qualquer outra questão de vírus, qualquer outra doença, se você está com seu sistema imunológico é, bem, a tendência de você se recuperar mais rápido, ou sofrer menos, então como você, reflexo terapeuta, pode ajudar o seu cliente, como você que está aí em casa e quer fazer a massagem, fazer uma automassagem, como você pode se melhorar, a gente pode trabalhar bastante o sistema do timo, o timo, nossa, o timo, por que o timo? Porque o timo, ele ajuda muito o nosso sistema imunológico, ele ajuda a produzir, a fortalecer, a dar um up, dar um gás a mais no nosso sistema imunológico, no nosso pé, no nosso pé esquerdo, nós temos aí a questão do baço, o baço é uma usina de energia, o baço, o pé esquerdo, o baço está aqui, se você trabalha o baço, ele produz muita energia, ele dá um gás para você, então se você trabalhar timo, aumentando o sistema imunológico, trabalhando o baço, o baço eu gosto de fazer algumas comparações aqui, é como se fosse um energético natural em nosso corpo, um energético, o pessoal vive tomando os energéticos da vida aí, coisa e tal, cuidado que pode fazer mal, cuidado que se você tomar em excesso, pode causar mal, tomar energético por aí, mas nós temos no nosso corpo como dar uma otimizada de forma natural na nossa questão energética, energética, então o baço, que para nós é o número 22, que ele só se localiza no pé esquerdo, não tem baço no pé direito, da mesma forma que no pé direito nós temos fígado, e não temos fígado no pé esquerdo, ok? Então trabalhe o baço para dar um energético natural, fica uma dica aí para os estudantes, você que é estudante, está sempre comendo os livros, né? Ah, come livro, meu Deus do céu, fazer exame, quero passar no vestibular, quero passar no Enem, as energias vão murchando, então você precisa de gás, precisa de energia, né? É energia de novo, trabalhe o baço, o baço vai ajudar bastante. E a questão da imunologia, se você trabalhar a sua coluna ali, vai ajudar bastante. E o timo, como eu comentei com vocês, manda esse local, esse é o timo, Roberto. No timo, vamos pegar aqui, ó, também esse risquinho aqui, assim, ó, esse risquinho aqui é o timo. Se você sair daqui do meio do pé, ele abrange até aqui também, toda essa região aqui, ó, toda essa região aqui, ó, saindo daqui do plexo solar, plexo aqui, subindo na direção aqui, entre o terceiro dedo e o vão aqui do dedão, é uma região ampla. Vamos fazer aqui no mapa maior, no mapa maior, você tá aqui no plexo solar. Você subiu massageando nessa linha, daqui pra cá, daqui pra cá, subindo assim, aqui, ó, você vai pegar o timo, tanto no pé direito, quanto no pé esquerdo. Você sobe aqui massageando essa linha, e essa linha aqui, você vai massagear o timo. E como você faz isso? Você faz com movimento de minhoca, lembra minhoca, como a minhoca anda? Aquele passinho de minhoca, fazendo assim, 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 assim. Assim você vai estimular o timo, e dá um up, dá um gás no seu sistema imunológico. E a parte da nossa coluna, né, coluna, tal, parte, ela vai ajudar bastante também a ajudar o seu sistema imunológico. A parte óssea, coluna, você trabalha aqui da raiz do dedão, trabalha até tudo aqui embaixo. Tudo aqui, deixa eu pegar o apalpador. Saí de cena. Voltei em cena, fui buscar o apalpador. Então, se você pegar aqui, do alto aqui da coluna, né, você que tá fazendo curso comigo, já sabe. Ou se você chegou agora, vai a dica aí, ó. Onde o apalpador encostar aqui, ó, é sua coluna. Onde ele encostar, é sua coluna, tá vendo? Encostou aqui no calcanhar. Veio aqui, tá encostando aqui, Tá encostando aqui, tudo aqui é coluna, 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 tudo aqui é coluna. É a parte óssea, né, toda a sustentação óssea, coluna, as produções do nosso sistema imunológico. Então, ou, ah, Roberto, mas eu não tenho o apalpador. Esse apalpador que você tem aí, eu não tenho. Nós temos aqui pra vender. Ah, Roberto, eu não tenho mapa. Mapa a gente também tem pra vender. Ah, Roberto, eu quero fazer o curso. O curso a gente também tem aqui. Então, você vai fazendo a massagem na coluna. Você tá só com o seu dedo. Vai com o seu dedo fazendo a massagem, o caminho de minhoca. Ah, Roberto, será que eu não posso usar uma caneta? Pode usar uma caneta. De repente, você tem uma caneta aí. Mas não vai usar a caneta no seu cliente. Tá? Se você for fazer uma automassagem, aí tudo bem. Use uma caneta, use um lápis. Mas se você trabalha, você precisa ter a ferramenta de trabalho. Não vai esfregar um lápis. De novo, não vai esfregar lápis, não vai esfregar a caneta no pé do seu cliente. Tá bem? Aí você vai fazer esse movimento aqui, ó. Assim, você vai estar estimulando também a parte óssea, toda a sua coluna. Isso tudo ajuda muito no seu sistema imunológico. Então, fica a dica. Então, timo, pé direito. Tanto no pé direito quanto no pé esquerdo. Fazer timo, tá? Timo. Fazer a parte de coluna, né? Pra ajudar no seu sistema imunológico. E também, dar um gás aqui no baço, né? O baço é a nossa usina de energia, né? O nosso energético, dar um energético natural no corpo, né? Cuidado com os energéticos da vida aí. Vai tomar? Toma de pouquinho. Nós temos no nosso pé todas as nossas ferramentas, tá ok? Dado o recadinho pra vocês, nós vamos promover um lançamento. Um lançamento em breve, né? Em breve, em breve, em breve. Vou passar no próximo vídeo pra vocês a data e o nosso curso. A gente vai ter algumas promoções, algumas brincadeiras aí pra ajudar você. Lembrando que aqui no Espaço Terapêutico, os cursos presenciais... Eu tô gravando hoje, é dia 14 de março de 2020, né? Esse vídeo vai ficar por muito tempo na internet. Mas nós estamos vivendo aí o furor aí do coronavírus, né? Do coronavírus. Então, nós, os cursos presenciais aqui no Espaço Terapêutico, eu dei uma suspendida neles. Já tinha uma agenda aí, já tinha algumas pessoas agendadas pra fazer, já tinha se comprometido em fazer. Mas em função de tudo que vem ocorrendo e a gente evitar aglomeração de pessoas, eu também aqui estou tomando as minhas medidas de prevenção. Para comigo e também para as pessoas que, porventura, fossem estar aqui. Eu tô com dificuldade de conjugar o verbo. Que estariam aqui conosco. Nós, futuramente, quando tudo isso passar, quando tudo isso estiver normalizado, voltaremos a ter os cursos presenciais. Mas, de momento, os cursos presenciais estão suspensos. O que nós vamos manter, né? Pela facilidade, por tudo ser muito tranquilo, é o curso online. O curso online tá mantido. Nós trabalhamos com lançamentos. Na época de lançamento, nós fazemos preços especiais. Se você quer comprar o curso hoje, é possível, né? Mas tá num preço cheio. Mas nós vamos fazer o lançamento e teremos um preço bastante atrativo. Eu vou até adiantar pra vocês, em função disso tudo, do coronavírus, e nós pararmos com os cursos aqui no Espaço Terapêutico, o próximo lançamento, normalmente a gente faz o lançamento, ele dura sete dias, né? O curso começa num dia, tal, gira uma semana inteira e encerra. E aí volta no preço normal, né? Que é o preço cheio. Mas em função de tudo isso, vamos dar uma abrandada na situação e pelas pessoas que queriam fazer o curso. Então, o curso, eu vou abrir o preço pra vocês, não vai ser nesse vídeo, mas ele vai valer. O desconto que a gente vai promover, que a gente tá estudando, o lançamento será no dia 18 de março, tá? No meio da próxima semana, dia 18 de março, vai ser o grande lançamento. E ele vai ter uma duração mais extensa. Ele vai durar até o dia 9 de abril, né? Então, no dia 18 de março ao dia 9 de abril, nós estaremos em fase de lançamento. E o desconto, ele vai durar todo esse período. Ou seja, nós vamos ficar em lançamento por quase um mês, por quase 30 dias. O valor do curso vai ser um valor bem interessante, bem atrativo pra você que quer fazer o curso. Então, não compre o curso hoje. Não compre o curso hoje. Se você comprar o curso hoje, com o valor cheio, né? Se você tá vendo o vídeo agora, antes do dia 18, né? Ou após o dia 9 do 4, você vai pegar o valor cheio, tá? Então, aguarde o dia 18 de março. Então, do dia 18 ao dia 9 de abril, você vai ter um valor super legal, super interessante. Mais algumas informações aqui que eu queria passar pra vocês. Ah, uma coisa muito legal. O curso, ele tá aí com 63 horas de aula. Nossa, Roberto, quanto conteúdo! É bastante conteúdo. Ah, você quer aprender? Você quer o meu certificado? Ó, vou mostrar o meu certificado aqui, ó. Tá aparecendo aqui pra você. O meu certificado, o certificado que você vai receber. Então, é um modelo de certificado. Se for o curso das dores físicas, é esse certificado. Se for o curso das dores emocionais, é este outro certificado que você está vendo aqui. Tá bem? E os cursos, ele tem carga horária de 63 horas. Então, à medida que você faça o curso online, vai subindo uma janelinha ali, preenchendo quantos por cento do curso você já fez. Quando der lá 100%, vai aparecer uma opção lá do seu certificado. Aí você clica lá, o sistema vai buscar o seu nome, tudo certinho. E aí fica disponível o seu certificado pra você mandar imprimir. Ou se você tem uma impressora na sua casa, você imprime aí na sua casa. Tá bem? Se por ventura você quer um certificado meu, mandado por mim, aí eu mando o certificado pra você. Só que aí vai ter um valor. Quando você pega o certificado direto do curso, já tá no preço do curso, já tá tudo certinho. Uma outra coisa que eu quero falar com vocês é sobre o conteúdo programático. Sobre o conteúdo programático. Eu vou colocar aqui também, ó, aqui tá o conteúdo programático do curso das dores físicas. Tá aqui do lado. E também vou colocar aqui do lado, ó, vai aparecer aqui pra você, pap, apareceu aqui pra você o conteúdo programático do nosso curso das dores emocionais. Então, este conteúdo programático, ele tá vindo agora. Esse é o primeiro módulo, né? É a primeira fase dos meus cursos que esse conteúdo, ele vem aparecendo no certificado. Nos outros cursos que a gente fez, não havia esse conteúdo programático no verso do certificado. Mas agora tem, olha aí, foi uma dica, uma sugestão de uma aluna, da Juliana, daqui de Sorocaba, né? Que ela precisou do conteúdo programático. E assim, como eu sempre falo pra vocês que o feito é melhor que perfeito, Então, lá atrás, lá atrás, lá atrás, o meu certificado não vinha com conteúdo programático. Agora vem. Tá? Então, para as próximas turmas, esse conteúdo já vem no verso do seu certificado. Tá? Agora, para as turmas antigas, não tinha esse conteúdo programático. Então, se você é das turmas antigas e quer um certificado meu atualizado, Me manda uma mensagem, que aí a gente combina de mandar esse certificado pra você. Vai ter um valor de envio, tá? E aí a gente manda o certificado pra você. Se você vai pegar em PDF, né? Eu vou mandar o certificado em PDF. Aí você imprime de um lado, depois você imprime do outro lado, lá, o conteúdo programático do seu curso. Dito tudo isso, acho que eu falei tudo e não ficou faltando nada. Ah, uma outra coisa legal. Vou tomar uma aguinha que agora ficou super legal. Lembrem de tomar água. Eu sempre bato nessa tecla com vocês. Água é extremamente importante. Porque água não é tomar por tomar, né? Não é tomar por tomar. Você precisa entender o quão importante você tomar água. Porque a água é o veículo que leva embora do seu corpo tudo aquilo que ele já não precisa mais. Ele é como se você lavasse uma louça e não enxaguasse a louça direito. E enxugasse, imagine, uma louça lavada e mal enxaguada e você seca ela. Vai ficar com cheiro ruim, vai ficar, não sei se vai juntar aquelas coisinhas pretas e tal. E não é legal. Então a água vai lubrificar o seu corpo, vai ajudar o seu corpo a trabalhar com menos força. É como se você conseguisse, você que dirige, você entende o que eu vou dizer. É como se você conseguisse o tempo todo andar na quinta marcha ou andar na quarta marcha. Ou seja, o motor vai andar leve. Você não vai ficar forçando o motor. Diferente de você ter que andar com o seu carro em primeira e segunda marcha o tempo todo. Então pra você que não toma água, que não tem o hábito de tomar água, é como se você o tempo todo andasse com o seu carro em primeira e segunda marcha. Ou seja, o carro vai, você faz o seu dia acontecer, mas a coisa fica emperrada. Você queima muita energia. Porque você não está usando da estratégia. Então a água vai ajudar o seu corpo em tudo. Todo mundo sabe. Mas o hábito de tomar água, tem pessoas que não tem o hábito de tomar água. Então tenha uma caneca, tenha um copo, tenha uma jarrinha. Deixa, se você trabalha em escritório, numa mesa, computador, coloque lá um copo com água. Deixa lá. Não espere dar sede pra você ter que levantar. A água, tá ali, tem uma sedinha. E a água é assim. O legal da água é você tomar de goles pequenos, né? Tomar uma jarra de água. Ela tem que tomar dois litros por dia. Vai lá e vira dois litros de água por dia. De uma vez só. Aí não é legal. Então vai tomando de pouquinho. Assim você mantém o seu corpo hidratado, hidratado. Eu acho que eu falei tudo, tudo que eu queria falar pra vocês. Ah, outra coisa legal. Tava passando, mas não vai passar. O meu curso agora tem uma garantia super, super, super 10. Essa garantia é pra mostrar pra vocês o quanto eu confio no meu curso. O quanto eu confio no meu trabalho. Então toda a responsabilidade do curso. Se você não sentir que ele surtiu efeito pra você. Ah, fiz o curso, tal, mas eu não sei se eu gostei. Não tô tendo cliente, sem problema nenhum. Você tem aí 30 dias. 30 dias. O meu curso ele tem a garantia de 7 dias, né? Garantia de 7 dias. Mas agora eu tirei a garantia de 7 dias. E agora a garantia do meu curso é de 30 dias. Ou seja, você começa a fazer o curso. Vai estudando. Vai aprendendo. Já tem aí como você começar a atender algumas pessoas. Pô, foi legal. O curso tá me ajudando. Tô trabalhando. Tô ganhando uma grana. Tô ajudando as pessoas. Pô, legal. Vou ficar com o curso. Não vou devolver o curso. Não vou falar que eu não quero mais o curso. Mas se por ventura você comprar o curso. E por qualquer motivo que seja. Qualquer motivo. Não precisa nem me explicar. Ah, Roberto. Eu não gostei do seu curso. Quero meu dinheiro de volta. É só você mandar uma mensagem. Você tem aí meu WhatsApp. Todo mundo tem meu contato. Não me esconde de ninguém. Roberto, comprei seu curso. Tal, 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 tal. Ah, não sei. Eu não gostei do curso. Eu quero meu dinheiro de volta. Sem problema. Eu vou depositar na sua conta o seu valor integral na hora. Na hora. Ok? Compromisso meu. Compromisso do Roberto. Agora, se você quiser me ajudar. Como eu estou com muita boa vontade. Você me diz, por gentileza. O porquê você não gostou do curso. Porque você me dizendo o porquê você não gostou do curso. Provavelmente é por conta de alguma falha. Que eu não sou perfeito. De repente é uma falha muito grotesca. Que a gente possa estar cometendo. Que eu ainda não vi. A gente só vê as coisas quando a gente ouve o outro falar. Então fique muito à vontade você. Que de repente for fazer o curso. Ou não gostar. Ou se você gostar. Mas achar que poderia ser melhor. Me fale. Me fale. Porque assim eu consigo melhorar. Porque as vezes eu promovo as melhorias. Mas são tudo melhorias que vem da minha cabeça. Uma coisinha ou outra que eu escuto. Como por exemplo. O conteúdo programático. Que a Juliana me trouxe a questão. Alterei. Tá? Então se você tem uma ideia. Poxa. Se o Roberto fizesse assim. Fizesse assado. O curso dele ia ser muito mais interessante. Muito mais legal. Muito mais proveitoso. Então me conte. Ajude. Me ajude a fazer um curso cada vez melhor pra você. Pra você que está fazendo. E enfim. Estou aí ó. De cara limpa. Convidando você pra fazer o meu curso. Eu sou Roberto Rodrigues. Sou reflexo-terapeuta podal. Gosto. Estou só apaixonado pela reflexologia. Gosto muito de fazer. Os meus resultados são absurdos. Tenho resultados com fibromialgia. Fibromialgia. Ah. Fibromialgia. Aqui chegou com. Sai sem. Completamente sem. Aqui. Porventura. Quer dizer. Saber um pouquinho da minha história. Eu comecei a fazer reflexologia. De ver a minha esposa fazendo. Né. De ver ela fazendo. Ela chegando em casa. Contando seus resultados de sucesso. Coisa e tal. Falei. Mas como esse negócio. Fazer massagem no pé. A pessoa chegou lá cheia de dor. Você fez massagem no pé. A pessoa melhorou. Sério. É. Ela me contava. De tanto ela contar. Eu comecei a me prestar mais atenção no que ela falava. E a ó. O que que deu. Estou aqui ó. Eu fazendo o que ela me dizia. Né. Ela está aqui na outra sala. Está atendendo seu cliente. Ela é podóloga. Também é terapeuta. E tanto ouvi-la. Eu vim para esse universo. E olha. Devia ter feito isso antes. Antes. Devia ter vindo para cá. Para esse mundo das massagens. Reflexologia. Há muito mais tempo. E. Bom. Aí eu cheguei na massagem. Comecei a fazer reiki. Fiz curso reflexologia. E cheguei onde a gente chegou. Enfim. É isso pessoal. É isso. Roberto é assim. Espontâneo. Eu quero você fazer no meu curso. Você gosta de reflexologia. Venha fazer no meu curso. Tá. Faça o curso das dores físicas. Depois faça o curso das dores emocionais. O seu resultado vai ser astronômico. Eu garanto. Você tem 30 dias de garantia comigo. Tá bom. Grande abraço. Gostou do vídeo? Compartilha. 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 E próxima semana no dia que eu prometi pra vocês. Que vai ser o dia do lançamento. Deixa eu olhar aqui pra não falar bobagem. Próxima semana no dia 18 de março. 18 de março. Vai ser o grande lançamento. E esse lançamento vai ser um lançamento diferente. Em função de toda essa questão do coronavírus. Ele vai durar quase um mês. Ele vai durar do dia 18 de março até o dia 9 de abril. Ou seja, você terá bastante tempo de conhecer muito mais o meu trabalho. Tudo que eu venho fazendo. E vir pra cá e aproveitar o desconto. Aproveite o desconto. E seja um aluno meu 6 em 7. O que é um aluno meu 6 em 7? Você é aluno meu. Que conseguir 7 clientes novos em uma semana. Você terá um atendimento diferenciado do Roberto. 7 novos clientes em apenas... Ou melhor, desculpa. 6 novos clientes. 6 novos clientes em 7 dias. 6 novos clientes em 7 dias. Você terá um atendimento mais diferenciado ainda do que aquilo que eu já faço com os meus outros alunos. Você vai ter algo a mais. Muito a mais. E você vai ser cada vez mais profissional naquilo que você faz. Estamos juntos. Abraço. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto